Fala galera, beleza? Pessoal, vou mostrar um negócio importante pra vocês aqui A gente tá protegendo Nossa obra aqui Com esse produto aqui, ó Salva Piso Ele é um produto muito bom, tá? Tem um papel craft Com um plástico bolo embaixo E uma propriedade dele interessante, pessoal É que ele é impermeável É impermeável Tá vendo? Se você tiver na sua obra aí Com esse produto protegendo o seu piso Mesmo que caia tinta Qualquer outro líquido É super simples, pessoal É só vir aqui, ó Com uma esponinha Já era Beleza? Fica a dica aí Pra você azulejista, pintor e proprietário Quer proteger o piso? Pra não ter problema Salva Piso Valeu, galera! E aí E aí E aí Obrigado.